A cortina hoje... E aí... Diga o que? Diga o que? Diga o que? Tudo bem? Diga o que? Diga o que? Aliás, diga o seguinte... Diga o que eu acho... É o meu último dia, eu preciso Os caranadinha Tá inscrito Vamos Eu vou Se você alguma coisa, você joga para meus filhos Esse vídeo vai sair aonde? O vídeo não é ao vivo É ao vivo É ao vivo, coitão Vixe, as ideias da mora Já assumiu o erro, já era Qual é o que é? É ao vivo de quem? O Júlio O Júlio, coitão Legal, se fodeu É mentira, não vai parecer que o João Milano Exatamente, é isso que eu estou falando Conteúdo, conteúdo Qualquer coisa me diverte Aí eu vou sambar com as mulheres Um, dois, um Um, dois, um Três, dois O que vai? Coitão? Do meu nome? Carnaval 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 Olha o meu melhor Olha Ela está muito secada O que se vai se molhando no chão Ai Oxi Olha! O que é isso? 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 Bem, sim. Tocá isso. Bom demais! Bom demais, bom demais! Vamos sambar, vamos sambar. Vamos embora. Vem comigo, meu cameraman. Como é que está? A qualidade de inseto vai falando aí rapidão. Vamos, vamos, vai pagar um drink para o amigo dele. Seu amigo. Vai ter um chorão, velho, bilionário, choro. O que eu faço agora é uma dança. Isso é demais. Como é que está? Eita, mano. Fatalizou. Tomei. Tomei. Tomei, tomei. O que é isso? Até parece que o amor morreu Na moto tinha metido o golpe Falar que comprou pra não Nem cobrar, tão cobrando O senhor ali vai pegar mais? 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 Vai pra paradinha O negócio é o que convocaram nós pra uma festa com as gangas, você quer ir? Vou ter homem, né? Eu já peguei camarote pra nós. Com amor e com carinho. Mais um instaquinho. É melhor eu ter que tomar um cobre cara de homem, assim, ó. Entendeu? Como? Quer cara de homem? Não. Não, pai, a gente tem que chupar coisa com ti-ti-ti-ti-ti-ti. É, 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 é. Foda-se. Tá bom? Eu quero chupar o cano, não pode agora? Só porque você não quer chupar o cano, eu... Aqui tem secada de... Mas qualidade fraca, gente. É, foda, né? Ele tá pra se assumir, gente. Já, já. Já, já vai ficar bem rebota. Mamão, bota o cigarro também, assim, ó. Pera aí, vem. Entra, entra, vai filmar. Vai filmar pra galera. Bota o cabrito. Joga no chão, joga no chão, joga no chão. Por isso que eu dei uns três tragos antes de dar. Porque é sempre... Aqui, ó. Tá nervoso, olha que tá bem. Tá tremendo até agora. Ô, porradão. Ô, maconheiro. Ô, maconheiro. Ei. Claro, maconheiro. Maconheiro. Tá, maconheiro. Não jogando, né? É, carinha. Chama minha gata só. Ele tá bem ali. Eu sou tímido. Beleza, a gente já sabe que você pegou alguém ontem, Mamão. Não precisa ficar declarando em live. Eu não peguei ninguém, idiota. Você quer que beira crepada? Ai, que idiota. Eu não peguei a mina. Eu tô com esse... Não, chama minha gata ali. Chama minha gata. Minha gata. Minha gata. Minha gata que eu falo é o que eu queria que fosse. Ah, tá bom. Mamão ZK revela a gata em festa de... Aí vai tá ele. Em festa de coração. Casal. Olha lá. Viado, só pensa pro lado artístico. Vamos pensar pelo lado ser humanístico agora? Por que que você não deu oi passando? Viu? Deu oi. Você deu oi? Mas ela tá com o cara do lado. Não sei qual que é. O coração tá ferido. Meu oi é isso. Cumprimentou. Mas tu já tá querendo envolver. Você quer ser encripado? Ele só pensa nesse lado artístico, né? Antigamente, Mamão, não era assim, não. Não era assim. Não era assim. Por isso que eu vou me comportar e vou beber meu drink aqui. Você tá lá do lado dela, vai. Não vou. Você tá lá, vai. Agora, depois disso aí. Vai. Você tá lá, vai. 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 Vai lá, Mamão. A gente filma de longe. Vocês já tão me queimando porque eu nem fiquei com a minha. Ficou. Não fiquei. Ficou. Fala amém Jesus. Amém Jesus, não fiquei. Não beijou ela. Jura? 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 Jura. Veada, agora é sério. Eu não ia mentir o bagulho desse sério. Eu não vou mentir. Ei, viada. Amizadezinha, fato, um golezinho. Vai que chove nesta maior hora. O funk chegou no meu ouvido. A horta não chove faz tempo, aqui não tá chovendo nada. Caralho, choveu pra você? Não choveu. Mota de frente. A hora sentada no celular é foda. O negócio do rolezinho, pô, uma... A gente ainda tem uns ambientes que a gente chega que é diferente. Quando a gente chega ali numa... Porra, uma pacu club, uma vitrine, entendeu? Uma role, a bosta. Caralho, desliga essa porra, ó. Caralho, desliga essa porra. Caralho, desliga essa porra. Caralho, desliga essa porra. Olha, foi boiou. Despertinha é ela. Vai ser aqui porque eu não caia nessa. É? Caralho. 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 Aqui já foi dois baseados pra dor. E aí, galerinha da suíte? Ah, ela é uma gentilidade. Não, 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 não. Caralho. Ah, eu gostei. Não, não, não. Caralho. Caralho. Amor de pessoa, família. Pensa. Caralho. 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 Não é? Não tem Red Bull aí, né? Eu não tenho culpa de Que bom te ver feliz, amigão Que bom te ver feliz Eu nem tô feliz, velho Pô, Jesus Caraca, mano Vamos juntos Jesus Luz Ele tocou, né? Virou meu aliado Pegou a Madonna, você bota a fé Tá vendo aí? Amém? Aliado, ei Ei, meu braço Vixe Seguiu, se eu quiser Fiquei intelectual Aí, vem aí Fiquei intelect? Aí, mudou Deu outra cara pra tu, irmão Vai correto? Tem que andar com esse óculos Vai correto? Já compra dele, ó Aí, é meu aí, vagabundo Já é Fiquei bonitão Aí, pior que deu um tchano gordo, velho Pior que deu um charme nele Deu um charme, cuzão Aí, na moral Mano, o Felipe vai comparecer Ficou maneiro Melhor do que aqueles óculos Tudo que você compra Vamos ver se mudou alguma coisa Fala, namorado Que maravilha Mudou, mamão? Como é que você tá? Mudou, mamão? E aí, gente? O que você achou do meu intelecto novo? Eu achei conceitual Você sempre tá num conceito Ha! Mamais conceitos O que? Mamais conceitos Mamais conceitos Esqueça tudo Deixa eu te falar um negócio Você tá... Delegante, né? Obrigada Você gostou do meu look? Eu já tô bem rolando De paz, tá pra ela Gosta da auto-generate? E... Então, meu Deus Ah, eu não gosto Cheirada Você é cheirada Obrigada Assim, né? Não é do amigo meu, né? É Ó, ele não é talarico Mal, mal Ele não é talarico Ó, pode falar Tu vai falar o quê? Que eu não sou talarico É, mal, mal Não é talarico Por quê? Por quê? Tu sabe, né? Daqui a pouco Como tu descobre Imagina você, mamão Será que tu conhece? Eu chamaria você De picante, prêmio, coisa Aí, no dia que tua mãe Chegaram em mim Eu chamava de picante Prêmio Plus Eu falo vida Segura Dois, ele Tá aqui Dá esse anel aqui Foi boa É, 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 foi boa Fica a visão O dia que a gata chegar nele E me falar assim Você é meu picante Prêmio Plus Eu, ó Automaticamente eu Aceita Romar uma comigo Tá vendo? O mal, mal Ele é conceitual O mal, mal, conceito É românticozinho Sabe o mais real É, aquele para Chegando no Prêmio Plus Agora É o Prêmio Plus Agora Basta É, foi boa É, foi boa E ela respondeu o que? Eu tenho um picante Prêmio Plus Ai, meu Deus Existe picante Picante Prêmio Prêmio Plus Entendeu? O mal, mal, respeita Meu picante Prêmio Plus Entendeu? Não, o mal, quer você? Não, o mal, respeita O mal, mal, não é talarista Ah, de fato O mal, mal, conhece Meu picante Mas deixa eu ver você Se eu quis o que? Será que você chegou nela? Oxe Muito Vou mentir? Não Você é sincera Mas não Meio que não tem uma conectada Eu vi o meu picante O homem sexual que tá Arrasou, chefe Se você não tivesse Que significante Prêmio Plus É que aliado é novo Assim Você acha que rolaria Uma amizade forte Com a gente? Uma mal Apenas amizade Eita Nossa 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 Alô, galera de Cowboy Alô, galera de Pião Quem gosta de rodeio Bate forte Se pegaram a visão? Família, é só assim Só vem chovendo canivete No meu No meu Esqueça tudo Tá foda As princesas não querem Não me querem A gente não 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 Servistada aqui Para o apresentador Vamos entrar aqui Seguramente nice To meet you Você viu? Ela quer palmas Para entrar aqui No palco, né? Você viu? Isso aqui tá Primeiramente Eu vou elogiar seu cabelo Obrigada Gostei demais Uma parada Para você Reboltada Eu gosto É uma coisa mais Contraída Morana Tô picando Eu quero ter sabor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cara Qual é o seu nome? Meu nome é Ramana Ramana Isso Ramana Só o nome Já me conquistou Já, tipo Deixou Deixa eu ver o sobrenome Borba Borba Rapaz É diferenciado Só pelo nome Primeiro carioca Gaúcho Mas você não era carioca Deixa eu falar um negócio Para você Eu... Budei de açúcar Ano passado Ela falou que era carioca Por isso que tá Estou precisando Lindo Que linda 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 Amém 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 Vamos parar Vamos chegar ao que interessa Arrumar um Um cobertorzinho de orelha Aqui não Amém Jesus Amém É porque Quando eu fui pra Ponta Cana Eu vivi muito Vivi muito além É? Aí aqui eu tô mais Mas você sabe Sempre que viveu mesmo Viveu mesmo Viveu pra casa Rapaz Não veio, né? Peraí, peraí Deixa eu trabalhar aqui Não veio, não veio Não, já tô sabendo Já não vou nem perguntar Não, agora eu lembrei Eu ia perguntar Se ela queria viver Aonde um pouco mais Lembrei Mas você já viu um prêmio Plus, plus, plus Não, não Gigante? Não Viu o balão? Não Viu o balão? Não Nunca? Não, muita coisa Tem que fazer muita coisa Tem que fazer dois, dois, dois Isso é louco Oxi, gata Deus Eu lembro meus servicéis Enganei de avião Meu Deus Meu Deus Licença Ela é casada Mais de casada Só me aparece nisso Vambora, todo mundo Sai, você sai Vambora, todo mundo Vambora Tô falando pra vocês Você viu que foi a mulher Que tomou a mulher de mim Você viu que foi a mulher Que tomou a mulher A gente boa Tô falando pra vocês Não tá fácil, senhor Não tá fácil Tô só me queimando Eu não tô ideia mais Você viu que nem o mosquito Arrumou nada aqui Nem o mosquitão O mosquito tá só voando aqui Pousando, pousando, pousando Cara, na hora que eu ia mandar a braba Você mandou a braba Eu ia mandar a braba da braba Eu ia mandar a braba Você fala Ai, você viveu Ela tava me olhando numa bolota dos olhos Acho que ia rolar com essa aí Ia rolar Às vezes, quando eu olho na bolota É respeito Educação, entendeu? Não, ela olhou na bolota Brilhou o olho, brilhou Eu chamo ela de novo Eu senti calma Eu chamo ela de novo Sente de novo, sente, sente Não, tá casado, tá casado Sente, chama Não brilhou o olho Caralho, o número de ponta cana Zero, um tá vindo Alô, meu amor Usa o olho Opa Juju Deixa comer, deixa comer Que negócio foi esse você e a babá Eles estão brisados, estão chapando O que? Ah, pega a Bipos Pestolianas e amigos Gente, pelo amor de Deus, né É um encontro da galera, da cantada Ele fez várias passagens Entendeu? Deixa eu te falar Alguém te falou que você tá a mulher mais linda Você, obrigada Obrigada Fiquei com vergonha E você consegue ser tão linda E sexy sem ser bugar Olha lá Entregou tudo Sabe elogiar, né? Quem sabe, sabe Ô Vida, deixa eu te falar Vamos embora amanhã já? Não, depois de amanhã É? Já? Que dia você vai embora? De agosto Será que a gente vai embora? Falta pouco tempo a gente ir embora Você topa fazer um rolê de malandro hoje comigo? Mas não pra bate, né? Vou pensar Eu tô cansadinha, mas eu quero ir Eu não pense assim no rolê especial Fica de boa, relaxa Vamos, vamos, vamos Vai mesmo? Vamos, vamos, vamos Vamos curtir, dançar, se divertir Vai ter o ápito Já tô aqui no grau Vai, vem Aqui, ó Toma um negocinho, toma um negocinho Toma um negocinho Não, com a minha do meu Toma um negocinho Toma um negocinho Comer o drink, gente Não, mano Eu não confio em comer o drink dos outros De mim? Pode confiar em mim Claro, me escute Não sei, será? Só quero o seu bem, Vida Salve Por isso que eu tô aqui com você Eu amo as vezes até no live Assim assim Só quero o bem Eu sou o bem Entendeu? E eu sou o mal Mal, literalmente, cara Pô, pensou, né Então eu do mal Preciso é do quê? Do bem Pra dar aquela Supremia A galera tá bem antes Por isso que eu tô atrás de você De um dia já De ontem De ontem É, de ontem É que você não percebeu Ah, tá É que eu te conheci ontem, eu acho Mas assim Do tempo dele, né É isso Vamos curtir A galera tá em paz hoje Vocês perceberam? A galera tá muito tranquila A sentada Uma coisa mais conversa Vibe e tal Eu fico fraco Se olhando pra você Mulher maravilhosa demais Tá rolando Não, não Com a conversa Já me deu A gente tá conversando E você, amiga, tá bem? Tô bem E você? A gente convidou a sua amiga Pra fazer um rolê hoje Uma baladinha caribenha Legal Eu quero gringo Ótimo Como é que é? Eu quero gringo Hello, hello Nice to meet you Caralho, eu sei cantar Eu canto pra você amanhã inteira Nossa, mas ele tem umas ideias, né? É só fulgretar A pessoa sai badeada Aqui não dá tempo nem que você fica Não, dá nem pra respirar Não, dá nem pra respirar Eu nem respirar É ideia pra trocar Tem que ter, né, Dato? Você sabe Você não continua Vai se divertindo Imagina Nós já tá aqui sem fazer nada Vou louco por um beijo seu Você não correr atrás Você é fulgretar Tô dando a vida Mente aí, tá arrasado Tô arrasado? Vamos ver Vamos ver se vou conquistar, né? Vamos ver De repente você De mim já tá certo Hoje vai ter rolê, hein? Vai ter, né? É Lógico que vai Você vai comigo Vamos, vamos Aproveita, aproveita Ali já tá meio caminhadada É muito desenrolado Foi um 0-1 Foi um 0-1 Tô até suando Fala zica Tá vendo? Aqui é 0-1 Fala, meu Tá bem? Tá baseado Hoje o pai tá cansado Cara, ele não parar nunca Aliás, deixa eu ver Tô cansado hoje, mano Mas ontem a gente fez a... Se não fosse a gente Não ia ter aquela festa Não ia Se não fosse nós agitando Eu posso falar um bagulho pra você? Eu... Eu... Vou falar um bagulho pra você Quando vocês pensarem Próxima festa Não vai ser nem o Joe Que vai me chamar O povo aqui já vai me chamar Porque o povo me amou Todo mundo ia chamar nós Eu deixei a gente trazer roupa pra trazer caixa de sonda aí na mala Foi, cara Foi mesmo O JBL aqui, ó Gigantona no bagulho Cara, eu tenho o Joe Eu tenho o Joe Mas aí tu mandou que se não tivesse isso aí Não ia ter a festa? Não ia ter nada? Exato Nós fiz a festa ontem Nós fizemos a festa ontem Papo é Naquela ilha ali só dava nós É o Marieiro Mau Mau e o DJ Vileno Deixa eu ver, meu chatizão Deixa eu ver Chatizão, vocês gostaram da desenrolada do homem? Cara, é só 01 que rola na live Papo é, vocês me acham 01 mesmo no entretenimento? Hã? Papo é Papo é, papo é Eu falo pra você, off live, na live, em qualquer momento do dia, viagem Ser sério, 01 de entretenimento e uma pessoa do caralho Obrigado No começo eu não sabia eu te conhecendo, entendeu? Eu não tenho o que nem falar Pra mim você é muito forte Tamo junto Te amo, amigão Amigão, tem trabalho E de coração Amigo, tem teu coração? É E eu vou sim Vamos lá por dentro, que tu tá tudo joado, todo moiadinho Vamos lá por dentro, ele tá caro Vamos ajudar ele Vamos lá dentro Bora Bora, bora Sabe por que eu fiquei com calor? Porque eu falei com a gata, viagem Você é louca, ela é 01, fiquei nervoso É só eu acalmar um pouquinho, fiquei nervoso Você também tem sentimentos, né? Você é 01, mas tem sentimentos Tá faltando sentimentos Obrigado Pegou a visão? Já ouviu aquela música? Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Agora pra você, podia arrumar um negócio com o cabrito, né, viagem? Podia Vamos lá dentro Vamos lá dentro, eu vi o calor Velho, eu queria que você arrumasse um negocinho, viagem Vamos lá Mas tu não pode entrar não Fala, machinho, velho Tá na paz aí? Tá na paz? Tá na paz? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Abaixa o brilho, pelo amor de Deus Tá brilhando o boi, tá, amiga? Ai, 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 ai Esqueça Joga Tchau, tchau Tchau, tchau Esqueça Tchau, tchau 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 Mas você tem que ser como você cabe por mim Faz o que eu mando porque eu gosto assim Vem de lixo, tipo só pra nem te passar E lixo, com ação que prenda, tá só com tudo bem E a gente não tem que voltar a tua... Ah, o Gordinho faz sucesso, galera, sabe? Tem umas marcas que gostam de uma gordurinha Mas às vezes ela fica olhando tipo assim O feio também chama atenção, isso que eu tolo, né, velho? You're drunk? I don't know something you're joking Outro 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 Fala comigo, bebê. Fala comigo, bebê. Fala comigo, bebê. É incrível, como é que aqui não tem Red Bull toda, maioria? Eu falei, bebê, tudo diferente. É diferente, né? Tem Red Bull, é um bagulho mais tropical, tá ligado? É um bagulho mais de vodka com suco. Fala, fala. Tá emocionado? Não, fala. É um bagulho mais tropical, vodka com suco. Tem Niphajor. Tem Niphajor, não pode mostrar. Te grave, te diverti, não tio? Aí, aí! É petrofaloteiras? Polistas... Viu? Viu? É que é o seguinte, esse aqui... Na época que eu vou fazer umas coisas erradas... Mas não me orgulho disso Aí eu estou até hoje, tá ligado? Vocês tem não... Vocês tem não na... sei lá Aqui é onde eu de boa, ninguém vai me roubar aqui É racista, sabe? Aqui é 100 mil dólares e ouro só Ah, é... 100 mil dólares... Feliz ver você, Thiago Fala esse nome, meu Malmozeta Malmozeta? Prazer Eu fiz uma amizade boa aqui Falou que meu ouro é pesado Mal saber que é moeda antiga Eu tenho que dar uma metida de louco, né, mano? Caralho, esse artista é o quê? Muito rico, não Aqui é criança de família Ele entendeu que seu nome era Malmozeta Não poderia trocar seu nome Malmozeta? Você no rolê não é o mais Malmozeca É o Malmozeta Malmozeta Esse é o nome em espanhol Malmozeta Uma Malmozeta Deu boa Lá veio incomodado, de novo Agora tá fora da minha camisa Que não é leve Olha aí Tira, olha só para lá Me escaralhou todo, velho Moleque me escaralha todo Viado, cuida do seu com cuida do meu, vambora É A gente vai ficar aqui, né? Ou a gente vai em outro lugar? Outro lugar Aí vai até onde? É perto? Ou ela no hotel? Rapaz, eu não sou guia turístico Não sei, nunca vim aqui Não sei, só tô indo Pode ir pra? Pode ir pra? Pode ir pra, você pode ir pra Viado Eu sei que dia tem nove Às meias tem dez Aí tem ontem É o último dia Acabou Viado A gente vai embora quanto? Sexta? Sexta-feira? Aí chega sábado Ou chega sexta ainda? Sexta-feira Sábado Sábado? Ó Acabou Chegou lá em casa Mas é pra casa, né? E ainda tem um BOzinho ainda lá em São Paulo, né? Um BOzinho da porra Vou ter que resolver ainda essa Ainda que o chat nem sabe da última Se eu contar aqui, vira vulgo É Se vocês souberem, família Que tá com o corpo Lá em São Paulo Ainda vou ter que resolver outro bochiche Só pra vocês saberem, tá? Tem... Vou nem falar nada que eu vou resolver Do jeito certo agora Tô revoltado, mano Afiado, papo reto Eu tô... Ai, cara Você que pisou Foi você que pisou Foi você que pisou Você que pisou no próprio cigarro Eu só bati em você Virei conteúdo agora Apagar meu cigarro Agora virou conteúdo Essa porra Virou conteúdo, né? Pra você não morrer, amigão Acho que pra morrer já tava enterrado Será que esse bagulho já foi? E aí? Vou sentar Vou sentar Vou sentar, gente Vou sentar, gente Oh, oh Eu mandei pra ela Coloca aí Como é esse? Eu vou bater Vergonha Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu moro Eu não tenho Mas eu tenho Me conheço essa bebida Essa mina é muito humilde Essa é a Gabi Lopes Chamou nós, essa aqui, a loirinha Fuma lá, fuma lá Gente boa da melhor qualidade Para de acender esse cigarro Já foi cinco Eu não gosto de ver isso não Na moral, meu pai morreu disso, eu ficava vendo Não é maneiro Você fuma? Vai lá e fuma Tô falando de exoração Toda vez que eu vejo, só me tais tristeza Não é nós querendo ser chato, nós brincamos Hoje, vamos, é pelo problema Para mim, é mais do que Duta Brito ou Marcos Marcos chega até fumar, se der para ele Cadê o vape? Cadê o vape? Pronto, aí eu tomo essa Mil vezes mesmo que o Ricardo Mil vezes Porém, faz mal também Mas isso aqui não mexe com a minha cabeça Que nem o cigarro Mas vinte é igual Eu vintei muito É isso Não consegue controlar não, velho Eu até vintei também, tô em mente Eu consigo controlar, parei Eu mesmo não consigo, eu tô precisando de ajuda, família Preciso ir para uma clínica de reabilitação Eu não consigo, mano, me explica Você não consegue controlar? Amor, olha o meu Mas por que você não consegue controlar? Cuidado, é um bagulquinho que tá já escaralhado Eu prefiro ficar sem comer Do que ficar sem comer no coxinho É tipo que vai munho Já virou, é, família, vou falar pra vocês, tá foda Isso não é vida pra ninguém Tem que tragar, ó Você fez promessa? Fiz promessa Deixa eu dar uma tragadinha aí Ó, você também pode falar É verdade Você fumava muito, Ricardo Sim Até você conseguiu controlar? Como você conseguiu? Sim Então, olha, viu? Como esse aqui ganhou ainda? Porque tá assim, quem sabe no futuro O seu bobo vai tá da merda Tudo preto dentro Você viu como é? Tô sentado Podemos sentar, amigo Almoçar? Aqui? É Vamos, vamos 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 sentar, chato Vamos que vamos ver Chato, eu sumi um pouquinho Tô conversando com a galera É off live, né? Tem que lembrar que a galera aqui Não é acostumada a live Tem que ir chegando bagazinho Único, único que acostumaram é o meu filho É, até o dele é editado, viu? Até o dele é editado, viu? É, ó E aí, bebêzones? Tá bem? Como é que vocês estão? Bem demais Tá bem? Tá bem? Senta ali, ó E aí, a praia é câncer, né, mano? Piscina, câncer. E aí, minha família, qual que é a boa de hoje? Tô quase saindo aqui pela cidade, só pra gravar. Você acredita que eu já, um, não, 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 é isso aqui não, só isso daqui. Olha os caras com meus modos falando que a Brito tá doido pra ir embora. Não, não, tô pagando dólar isso. Não, 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 não. O Sabrita peguei sua porra, senão eu me importo. Caralho, esqueça tudo, cuzão. O que é que, ó? O Chas tá falando, porra, festa coé coé, não sei o que, não sei o que. Mas quando você vai pra um lugar desse... Mas quando você vai pra uma ilha dessa, essa que é a vibe. Você tá com os amigos curtindo, bebendo, tá ligado? Tomando uma, não é balada. Todo mundo no celular, tá ligado? Foda, né? Um sudo escutou e outro não. Incrível isso. Fingiu que não escutou, ó. E ainda tá querendo ver se escuta. Viado, eu achei que você ia me deixar falando na hora do sorvete, viado. Eu quase deixei. Eu ia ter que ir lá no quarto pegar meu cartão, viado. Você ia fazer o... É que tipo, eu tenho que ser mais pau no fim. Tem. Aí não consegue. Ele não conseguia deixar você. Não, a real é. A live tinha que ter ficado com ele. Normalmente, Ivone, foda-se. Ele se vira. Eu vou começar a ser mais pau no fim. Relaxa. Ele não consegue. O chat não vai pesar na minha. Ele não consegue. Viado, não seja pau no fim comigo, não. Viado. Não adianta chorar não, que não dá hype na minha live, não. A galera já conhece você, viu? Se eu chorar aqui, o coro come. Come, família. Você não é dessa. Você é 100% Jesus. A galera tá imaginando o que? Que é ser festival aqui, ó? Que é isso. A vibezinha meio ruim. Comida. Nossa, vou jogar com mais nada aqui. Obrigado, João. Satinho. A galera não tá muito animado aqui, não. Sentado. Vamos lá. Ah, meu. Praia os caralhos. Pegou ontem a festa. Depleta a galera mesmo. Vocês estão desde cedo. Os caras passeiam tudo hoje. Eu tava ficando em casa. O que? Eu tava em casa. Rapaz. E aí, Virena 01? Vai colar hoje? Ah, vamos ter que começar a beber aqui. Por causa daquele jeitinho. Ô, minha gatona. Tô comendo um andioque. Caraca, eu comei logo três. Tem que eu pagar um sanduíche pra você? Eu comi já, obrigado. Chegou com fome no rolê. Esqueça. Senta aí, senta aí, senta aí. Ainda? Como é que é com vocês se compõe esse mergulhão? Olha que bonitinha na soportinha. É, eu sei. Aí está lá. Ai, Thales, você é tão fofa. A gente vai quebrar a quarta parede? Oi, galera. Agora, a música. Então, rapaziada, a gente tá conversando aqui, a gente vai se organizar, certo? Tá. Todo mundo se organizar, que a gente vai pra balada. Mas, né? Eu acho que não. As coisas aqui vem a estupiscina, filho. Não, vai ter uma baladinha aqui. Não tem show de alguém? Não, não sei. Eu acho que não. Por isso que eu perguntei. Eu sei que ainda tem show da Lecha, da Pompa, mas acho que vai ser tudo bom dia, né? É, eu acho que é amanhã. O John quer falar em outras línguas, entendeu, John? Eu falo em outras línguas. Mas você vai falar com ele? É. Papaiano. Papaianês? Papaianês. 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 Mas você quer um abraço aqui? É. 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 22 mil pessoas é pouco. Você quer engajar? Quer segurar o dinheiro? Eita, Balbal. Não fui só eu hoje não, hein? Viagem. Quer clipada, Balbal? Calma aí. Mas ela quer... Você quer falar um bagulho desse ano que você já sabia do que ele tava falando, porque já deu essa piada. Caralho, a sua pica. Eita. Pega clipada. É. Eu soube que eu abri a perna na hora, no reflete. Eu falei, eu falei, ele falou, quero conhecer umas gringas holandeses. Aí eu falei, ele quer falar em outras línguas. Ela falou, eu falo. Ah, eu não escutei essa parte. Eu só entendi o que você fala em outras línguas. Ah, então. Você me deu uma fumadinha, mas vai engolir esse sapo. Tá suave? Tá suave? Tá suave. Eu vou ser mais... Se você quiser ter um bagulho, eu vou ver. Eu sei que eu gostei de você pra cá. Você é uma mulher. Eu sou. Eu sou uma fumadinha. É isso porque ele me chamou de roupinha, tá ligado? Tem bola lavada. Tá, a Lise enrolou. Vamos ver aqui, ó. É, não precisava dar essa fumada nenhuma, mas... Ele levantou e eu cortei. Eu não vou te fumar de volta. Eu não vou te fumar de volta. Mano, vê se você quiser, se eu acho que você ia conseguir. Eita! Eu sou o rei da fumada! Se eu der uma fumada aqui agora, eu fumo muito. Eu já passei. Tá estressando! Vou botar 101 pra escutar aí. Rei da fumada! Rei da fumada! Ei que tá no lado! Arbolado! Levanta, ó! Olha lá! Vai onde? Calma! E essa porsche no braço aí? Pega a cachaça, valeu, não vou ficar aqui. Fica lá com a Ilana. Fica aí pra te carregando pra mim também. Bota a cachaça que já vai cachaça. Fico baixado. Pode ser, pode ser. E aí, vocês já pegaram a boca já? Oi? Vocês já beijaram já? Já beijou alguém já? Estou suave. Estou na conta já? Eu tomei tô com todo mundo já. Muda, o que eu quero não me quer. Ontem ontem foi uns quilos. O que eu quero não me quer. Gastão. Conteúdo. Não que a gente não esteja tentando também, né? A gente vai sentindo ali o ambiente, mas até agora não vi ninguém. É como é que conversou com o coração, tá ligado? Entra não. Tomei uma fumada agora que eu fiquei até desnortear. Vem assim, ó. Vem assim na garganta pra soltar e engolir de volta. A gente sabe quando ela falou pra você. Não, ela foi brincar comigo assim. Eu não levo desaforo, né, viado. Vocês sabem, viado. O que ela falou? Eu não ouvi uns que eu tenho, não. Ih, viado, é o cara que se foda. Viado, desnecessário fumar daquela amiga aí. O cara tá falando... O John falou... Eu ia chamar o pessoal pra ir pra balada. O John falou... Quero sair pra conhecer umas gringas. Pra quê, né, viado? Com as gringas, conhecer umas gringas pra... Aí eu falei pra... Aí eu falei... O John quer sair pra falar em outras línguas, mano. Você entendeu o que ele quer? Beijar as outras pessoas. Beijar as outras pessoas. Aí ela falou... Eu falo outra língua. Aí ela metade do inglês aqui. Aí eu falei... But you want a kiss? Falei em inglês. Você quer beijar ele? Eu falei... Zoando, viado. A mina pegou... Ah, de novo com essa. É louco. Tem engajamento. Olha as ideias dela. Falou isso pra mim, viado. E ele conta como se estivesse puxando uma glock aqui pra falar contigo. Não, viado. Ela meteu essa... Não, não foi essa porada, não. Juro por Deus, velho. Quase que eu puxei o Instagram. Falei... Vê se você precisa ir mais que isso. É 300 milhões de reais. 50% de aproveitamento. Mostrou o seu valor. Carantar. Eu falei... Eu falei... Vou dar uma roupa pra ela. A tatarice é boazinha. A tatarice é boazinha. Não, ela é demais. Eu amei ela. Ela chapou. Logo eu. Tomou uma fumada de graça. Já foi. Já foi. Já temos a clipada. Pode ficar tranquilo. Desabafou. Passou. Desabafou. Agora joga no final, já era. Milianão. 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 Ela falou na resenha. Ela falou na resenha. Ela falou na resenha. Mas... Vai levar a fumar? Porque é em live, né, viado? Isso é louco. Foi off live. Se fosse off live, eu ia dar risada. Mas em live, eu ia tomar uma fumada. Relaxa, mamão. Não, eu tô meio... A gente sabe que vocês usaram off live na live. Tomei uma fumadazinha sensível. Cara, foi a internet que vocês têm aqui. Juro. Pra ficar assistindo um live, tem que ser uma internet muito boa. É da ilha. É da ilha, né? E não fala isso não, que tá travando toda hora. Já já os caras vão começar a falar, é mesmo, é mesmo. Vai ficar travando o tempo inteiro. Mas quando a gente fica parado, é normal. Só que tem dois aqui, né? O Deez in Cell e o Chip. Ah, eu tô usando... Aqui o Deez in Cell 2 funciona bem. Eu tô com o Deez in Cell, mas não funciona? O Deez in Cell aqui tá funcionando. Com os dois. Eu tô com o Deez in Cell e o Chip. O Deez in Cell tá usando Wi-Fi, né? Acho que não. Aqui tem Wi-Fi, tá pegando legal. É com Wi-Fi da galera dando negócio. Não tava funcionando. Não. Tá vendo só o Puggy falou que tava indo bem, travou. E aí, você vai ir na balada hoje? Vem. Ah, vamos, né? Fora de nada, as caras... Ô. A outra lá... Acho que ela tá pegando um cara. Quem? Eu acho que ela tá com um cara. Eu tô falando mal mal. Eu tô falando mal mal. Ficou pianinho depois da filmar, tá? Porque eu vi... Nossa, que eu vou ficar piano. Você quer que eu fale amanhã? Mas assim... Ela não falou isso pra mim, não. Ela falou que tinha ido jantar com uma amiga, pá. Ah, ela tá me cozinhando, eu acho, né? Aquela lá do África, né? Aham. Ela sumiu, né? Hoje não, a gente não tinha ido na praia. Mas ela tava com... Tipo assim, o mano tava meio que... Ou o cara tá tentando investir ali... Ou... Eu acho que eu tô pegando, né? Se não, não ia tá... Você acha que ela saiu pra jantar com ele? Ontem foi a primeira vez. O quê? A gente, o pessoal é muito fofo nos comentários. Eu tô pegando os comentários. Eu tô pegando os comentários. Gente, obrigada. Que tá me chamando de linda. Ou mal, ou mal. Mas assim... Amor, né? Tão me chamando de linda. Amor é zero e um, família. Ela é brava, ela é brava. Eu acho que tá cozinhando com o quê? Pra deixar pra São Paulo, já que a gente vai fazer nada. E eu adoro ser cozinhado também. Obrigado, obrigado. Não tem problema não. Compreta também não. Eu tô pensando que tá me chamando de linda. E simpática. Tão me chamando de linda. Ai, gente, o pessoal é muito fofo. Que fofinha. Ele é o Arnold. Cadê o Arnold? O Arnold vai chegar aqui e o Arnold acabou. Eu nem vi ele. Tá todo mundo sabendo escrever meu nome certo. D-H-U-L. Não gostei, né? Eu não sabia. Sabia? É, é difícil o nome. Só quando me deu o Insta que é sul. Não, é difícil. É, eu quero ver. É, ele é o Insta. É, ele é o Insta. O cara bem forte agora. Ele tá me esp velocidad só na água. Você tá bebendo hoje? Você tá bebendo ainda dor. Nossa, bebendo. Você só fica no backstage. Foi demais! Acabei de ganar. É um bebeiro. É o gênio da álbada. Tá bebendo, né? Hoje tô bebendo pra caralho. Gravou legal. Ô, Giulio, você gostou da viagem? Cara, eu amei. E você? Já viu quantas fotos eu puxei no feed? Só em dois, três dias? Não, só que eu curti lá, foi assim que eu curti. Eu puxei nove fotos. Agora você é amiga, né? Tipo assim, eu quero puxar mais... Mais, mais não dá. Mamã, agora vai lançar na live. Esse aqui é 19, do G1. É porque... A foto do G1. A foto do G1. A foto do G1. Olha o pai. Só no G1? No G1. Deixa eu ver. Olha, no G1 saiu essa porra? E eu e as bundas. Muitas bundas. Pô, não saiu nenhuma minha lá no G1. Não sei, mandaram frente pra mim. Só saiu bem. Olha só pro G1. Olha lá no G1. Todo mundo tomando o céu. Só a cabecinha ali, ó. Mas quem arrumou esse rolê? Foi nós. Foi nós. Foi nós. A boia daí eu fui buscar lá na casa do caralho. Pegando... Dei mão na caixinha. Deixei de vim de roupa pra fazer essa caixa. Você viu eu lá em cima da boia e falou. Eu vou lá tomar uma... Vamos lá. Tem uma hora que todo mundo tá... Só os caras que... Viado. Ó, o Marco viu. Chatinho. Tinha uma boia lá no mar. No meio do mar. Eu botei um chapéuzão de mexicano. Subi na boia, parceiro. Couro comiu. Todo mundo foi pra boia. Todo mundo. Lotamos a boia. Vamos dar rolê ali. Bora, deixa eu pegar uma bebida ali. Eu tô com você. O meu celular é aqui. Não, não. Olha pra você. Deixa eu ver. Pera aí. Meu nome é bebida ali. Não, não. Qual que você...